Como uma promessa para com o seu povo, não é que nunca mais Haveria o que? Um dilúvio, a chuva sobre a terra E a família de Noé ficou muito, ficaram muito gratos, muito agradecidos a Deus Por quê? Porque Deus os protegeu de todo mal, não é? Você? Agora nesse momento eu gostaria de pedir alguém para fazer uma oração Quem gostaria de vir aqui à frente e fazer uma oração? Você? Vem? Sarah, você quer fazer uma oração? John? Vem? Ok, então vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer uma pequena oração, tá bom? Vamos lá, oremos Querido Deus, muito obrigada pela sua proteção, pela sua misericórdia e pelo seu amor Que nós possamos entender sempre a sua palavra e fazer a sua vontade Nos proteja de todo mal, em nome de Jesus, amém Agora nesse momento vocês continuem sentados Que as chias vão pegar as passas para dar para vocês e cada um senta com o papai e a mamãe, tá bom? Não, 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 não Não, 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 não O deserto assolador, seus torneirinhos a chamar, um indesejoso de os salvar. Vai buscar, vai buscar, esses meus torneirinhos já. Vai buscar, vai buscar, para que os bons abençoar. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer. Vendo-me encontrar, eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver. Contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Feitos meus irmãos, e agora sim, podemos dar as mãos. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz. Voltará, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. 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 esse momento. Quantos estão felizes nessa manhã por estar aqui? Digam amém. Amém. Quantos têm a certeza de que o Espírito Santo até esse momento tem estado aqui conosco e vai continuar? Digam amém. Que culto maravilhoso. Hoje tem sido um dia muito bom. É gostoso nós chegarmos aqui na igreja e ver a igreja arrumada, bonita, com flores. E eu estava dizendo para a irmã, falei assim, semana passada a tulipa estava fechadinha. Hoje ela já abriu e está ali com essas cores bonitas, os bancos. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus. Isso tudo é muito bom. Muito bom também recebermos os nossos amigos visitantes, nossos amigos que vieram aqui prestigiar essa programação e com a mesma intenção que nós, ouvir a palavra de Deus. É bom ou não é bom? Nós recebemos nessa manhã também alguns amigos que estão nos visitando e vão ficar um pouquinho. Vocês podem perceber ali atrás três jovens. A Samara, que é da direita, a de mostarda, eu conheci pequenininha. Aí eu falei para ela, sou eu que estou ficando velha ou você cresceu muito rápido? Os pais da Samara frequentaram a nossa igreja lá em Duque de Caxias. Ela e a dela saiu nada, não é isso? E a irmã dela já é casada e tudo. E vieram, eles vão passar um ano aqui conosco, irmãos. Cadê a recepção, a saudação ao Jota? Vocês são bem-vindos à Igreja de Dembra. Eu já falei para eles ali na classe dos jovens e agora, mais uma vez, vocês são bem-vindos. Vai ser um ano fantástico, que vocês consigam o objetivo de vocês. Temos também outros amigos que nos visitam aqui na manhã, nós vemos um casal aqui na frente, vocês também são bem-vindos. Que Deus seja louvado com a presença de vocês. Alguns outros que já vieram outras vezes, né? E nós estamos sentindo falta hoje de algumas pessoas aqui na igreja. E, calma aí, eles estão querendo sair, eu vou falar deles daqui a pouco, eles estão doidos para sair. Eu falei, mãe, fica quietinha aí. Nós hoje estamos sentindo falta do pastor e dos anciãos aqui da igreja. Deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo nesse fim de semana. Está acontecendo um concílio de anciãos e pastores. Uma vez por ano, eles se reúnem, não só os de nossa igreja, viu, irmãos? De outras igrejas aqui ao redor também. E eles se reúnem para planificar o que a igreja vai fazer durante esse ano. Então, nós temos que chegar em casa, orar por eles, pedir a Deus que dê muita sabedoria, que nesse encontro possa acontecer as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque ali vai vir a nossa diretriz para esse ano. Então, nós temos que orar pela liderança da nossa igreja. Eles estão lá, falaram com alguns, inclusive falaram comigo, olha, make sure que a igreja esteja animada. E eu vou dizer para eles que a igreja estava muito bonita, está muito animada. Nós tivemos um louvor aqui para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos um casal de visitas que estão indo embora. Quarta, quarta ou quinta, quarta-feira, nós vamos ter que levá-los para o aeroporto. Foi ótimo tê-los aqui, principalmente para mim. Depois de 12 anos sem vê-los, tive a presença dos meus pais aqui por dois meses e alguns dias. É realmente muito gostoso esses momentos. Eu vou ficar na saudade, mas eles têm mais duas filhas, mais quatro netos, estão voltando para eles. Deixa os dois netos e a Nora e o filho aqui, mas um dia eu volto. Essa é a nossa esperança. Minha mãe gostaria de agradecer a igreja, né? Ela falou comigo, gostaria de agradecer a igreja. Deixa eu ver o que ela tem para falar aqui. Eu gostaria de agradecer muito. Foi muito bom ser acolhida por vocês. Foi muito gostoso. As irmãs, os irmãos, com aquele carinho conosco aqui. Então, eu tenho muito a agradecer. Agradecer aquele momento gostoso lá do almoço, o bate-papo, os passeios que nós tivemos. Eu gosto muito de agradecer a Deus por tudo isso. Fico grata aos irmãos. Quando vocês foram ao Brasil, nós estamos lá de portas abertas para abraçá-los vocês lá também na nossa casa e na nossa igreja. Bem, irmãos, dizem que eu tenho mania de falar muito, né? Mas eu prometo a vocês que eu vou resumir as minhas palavras, tá? Mas eu quero fazer as palavras da Evandra, as minhas também, né? Agradecendo a cada um de vocês, porque exatamente não esperávamos isso de vocês. Que vocês fossem nos acolher dessa maneira, assim, com essa afetividade tão grande, a qual nós tivemos a oportunidade de sentir em cada um de vocês, tá? E eu tenho que pedir a Deus que continue fazendo com que cada um de vocês sejam exatamente assim, pessoas acolhedoras, pessoas que exatamente possam dar um suporte às outras, assim como vocês nos deram. Eu fico feliz, porque eu estou vendo a Samara lá atrás. A Samara foi nossa aluna lá com o Ronaldo, né, Samara? O pai dela cantava no coral conosco, a mãe dela fez faculdade lá em cima, onde a Priscila fez também, né? Lá depois do Gramacho, eu até esqueci o lugar. Hoje eu vejo a Samara grande, uma moça bonita, né? Que Deus seja louvado, Samara, na vida tua e na vida de teus pais. Que Deus possa abençoar vocês também, irmãos, no decorrer da vida de cada um de vocês em direção ao céu. Se não vermos ainda aqui na terra, com certeza veremos no céu. Amém. Muito obrigado por esse casal, a gente ainda vai estar pertinho deles, por alguns dias mais e que Deus possa nos abençoar. Irmãos, nessa manhã de sábado, nós vamos estudar a palavra de Deus e eu vou precisar que todos nós possamos ficar em oração, para pedir a Deus que nós possamos entender, entender da melhor forma possível a mensagem que Deus tem preparado para nós. tem um texto na Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que se encontra em Lucas, no capítulo 1. Lucas no capítulo 1, versículo 37. E eu gostaria que toda a igreja falasse comigo esse versículo, porque ele não é grande. Lucas no capítulo 1 e versículo 37. Quando eu contar até três, todos falaremos. 1, 2, 3. Bom, a igreja não falou e nós vamos repetir. Será que todos não encontraram ainda o livro de Lucas? Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos ficar de pé para falar esse versículo. Todos vamos nos colocar de pé e vamos falar juntos. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Esse foi um bom treino, Aline, não foi? E lá nos desbravadores a gente costuma falar mais forte. Já vi irmãos até sentando. Nós não falamos ainda com a convicção que devemos ter da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé e todos falar com muito entusiasmo. Um versículo muito lindo que nós encontramos em Lucas no capítulo 1, versículo 37. Que versículo é esse? Pois para Deus nada é impossível. Amém. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa manhã nós abrimos a tua palavra e vamos ver que para ti nada é impossível. esteja nos ajudando nessa mensagem. Deixa eu pedirmos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, eu pedi a Simone ajuda. Falei assim, amor, me ajuda a encontrar, todas as vezes que eu vou na internet eu tenho que pedir a Simone. Aí eu falo assim, amor, me ajuda a encontrar algumas imagens que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. E eu separei seis fotos apenas, seis que me chamam muita atenção. A turma do som vai me ajudar. Infelizmente o telão está um pouco claro, mas isso é um vulcão em erupção, saindo todo aquele magma e me chama a atenção porque por mais que o homem tente tamanha forma de energia, não tem jeito. O vulcão tente conter, o vulcão é algo que só Deus faz começar a erupção e só ele faz parar. Vamos lá, uma outra foto. Isso é um furacão. E por mais que a gente tente ter previsões onde ele vai passar, onde vai traçar, que dano vai ter, Deus sim sabe de tudo. Próxima foto. Isso é a... Alguém sabe? Dá para ver daí? A aurora boreal, encontrada nos hemisférios norte e sul. Algo fantástico que acontece quando, pela noite, né, algum raio solar, ele consegue atingir a atmosfera da Terra e faz esse fenômeno muito lindo, com várias cores. Próxima foto. Um pôr do sol. Eu acho que não existe nada mais romântico e mais bonito do que um pôr do sol. Essa é a minha opinião. Mas é algo que o ser humano não consegue fazer, mas Deus faz todos os dias. A cada início de dia, Deus nos presenteia com um pôr do sol. A última foto, aí está a foto do monte, onde a arca de Noé parou, né, depois que as águas baixaram e seu monte Ararat fica na Turquia. E essa foto foi tirada exatamente quando essa nuvem estava em cima dela. Essa montanha nunca degela, né, esse gelo nunca derrete. E esse é o monte Ararat e me impressiona muito também as montanhas. É algo que me chama muito a atenção. As montanhas, como cada formato de cada montanha é. Bom, muito obrigado. Falta a última, ok? Algo muito singelo, que nós também temos uma ideia. Por mais que as costureiras tentam tecer fios e roupas, mas as aranhas são fantásticas. E dizem que em proporção, bom, isso daí eu vi na meditação das crianças, se por um acaso, uma aranha fosse grande como nós somos e construísse uma teia, podia bater um avião que a teia seguraria. Sabiam disso? É incrível como a teia de uma aranha tem tanta força para parar insetos e animais e ali tudo para. Bom, é algo que nós, os seres humanos, muito obrigado, galera, tentamos fazer igual, mas para nós é impossível. Agora, para Deus, nada, o que diz lá em Lucas 1, 37? É impossível. O homem passa por situações como Moisés um dia passou, na frente do mar vermelho e para trás o faraó vindo com o seu exército. E Deus disse para ele, Moisés, diga ao povo que mais. E Moisés, então, deu o passo e o mar vermelho se abriu. Para Moisés, impossível, mas para Deus, possível. Nós vemos, então, logo depois de Moisés, um jovem chamado Josué. Certa vez, Josué falou assim, Deus falou, Josué, você vai ter que ir para uma batalha. Ele falou assim, topo. E Josué ia para essa batalha. Quando ele chegou no local da batalha, já estava entardecendo. E Josué falou assim, senhor, o senhor me mandou vir para a batalha, mas se acontecer isso aqui de noite, nós vamos morrer. Segura o sol de um lado e a lua do outro, porque nós vamos para a batalha. E o que aconteceu? O sol se susteve por quanto tempo? Quase 24 horas. A lua também não nasceu. Para Josué, isso seria impossível. Mas para Deus, foi possível. Também vemos que Elias, certa vez, Elias estava para passar o seu comando para Eliseu, e Elias tinha que ir do lado de lá, porque ele sabia que Deus estava preparando alguma coisa para ele. Elias, então, pega o seu manto, bate na água do rio, e o que acontece com a água do rio? Ela para. E então, para Elias, era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E se nós formos continuar falando história após histórias, milagres após milagres, nós vamos ver que existiram e existem muitos milagres, que para nós é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E eu procurando na Bíblia, então, uma história, porque esse tema era o tema que eu gostaria de falar. Eu falei, eu preciso encontrar uma história que diz respeito a nós, que vai me dizer algo que para nós é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, eu encontrei a história de um homem. E essa história é relatada nos quatro evangelhos. Mas nós vamos começar pelo evangelho de Mateus. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 32, Mateus, Novo Testamento, lá no iniciozinho do Novo Testamento, 27 é o capítulo, 32 é o versículo, diz o seguinte, posso ler? E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Só isso. Nós vamos, hoje, estudar a história de um homem, em que em cada evangelho, só um versículo é falado sobre ele. Em Mateus me diz isso, e quando saíram, essa é a história de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, quando eles saíram, encontraram um sirineu, chamado Simão, o qual constrangeram a levar a cruz de Jesus. Eu preciso de um sirineu Simão voluntário. aqui, Gabriel, você, vem. Gabriel, é o meu voluntário por livre e espontânea escolha do Pai. Fica aqui, filho, comigo, rapidinho. Vamos dar um pulo agora em Lucas, fica aqui. Aqui nós temos o sirineu, chamado Simão, que quando eles saíram, constrangeram a carregar a cruz de Jesus. Mateus não fala mais nada sobre ele. Vamos ver o que Lucas fala sobre ele. Lucas, capítulo 23, Lucas, no capítulo 23, versículo 26. Vamos ver o que nós podemos acrescentar na história do Simão sirineu. Ok? Lucas, capítulo 23, versículo 26, diz assim, E quando o iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz nas costas para que elevasse a porta. Ok. Então agora nós já descobrimos alguma coisa a mais sobre a vida de Simão. Simão vinha de onde? Do campo. Opa, peraí que eu tenho alguma coisa que vai te caracterizar que você veio do campo, Gabriel. Um chapéu de palha e essa turma do campo gosta muito de usar um bornauzinho, não é verdade? Eu não sou do campo não, mas já estamos caracterizando o nosso personagem de hoje. Vamos lá. O que é que fala agora? Que ele, além de ser Simão sirineu, ele veio do campo. Mas o livro de Marcos me fala alguma coisa a mais sobre esse rapaz aqui. Marcos, vamos abrir a nossa Bíblia. Marcos é depois de Mateus, fica antes de Lucas, é o livro do meio. Marcos no capítulo 15. Deixa eu ver o que a Bíblia fala mais sobre esse meu personagem. Marcos no capítulo 15, versículo 21 agora. Vamos lá. Versículo 21, todo mundo encontrou? A Bíblia diz o seguinte. E constrangeram um certo Simão sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo aonde? Do campo, a quem levasse a cruz. É a mesma história, é o mesmo camarada, a mesma situação, só que agora a Bíblia, em Marcos, me diz que ele tem mais o quê? Dois filhos, aqui com ele, e eu preciso de mais dois voluntários, eu vou pegar, vem Daniel, vem você também, você está me olhando de um jeito que quer vir, você não quer ser filho dele não? Então, ok, veio outro, já veio, você quer também? então você faz parte da multidão, fica aqui, quer vir, vem, isso, fica aqui, então agora nós já sabemos que o nosso sirineu Simão, ele veio da onde? Não vou desmanchar não, pode deixar, veio do campo, e ele tem dois filhos, o nome dos filhos, um se chama Alexandre, o outro se chama Rufo, e ele foi constrangido para levar a cruz de Jesus, essa foi a missão de Simão Sirineu, isso foi o que aconteceu na vida dele, muito obrigado, saudação JA, para os nossos amigos e ajudadores, Ítalo, você pode seguir a multidão, vocês também podem seguir, deixa lá no banco, depois você me entrega, muito obrigado a esses jovens, é sempre bom a gente ter a participação deles, irmãos, um versículo em cada evangelho, para a gente conhecer a vida de um irmão nosso, e agora eu vou me, eu vou começar a pensar o que estava acontecendo na noite anterior, vocês sabem muito bem que aquela ocasião era costume, pela época da Páscoa, de que cada família fosse até Jerusalém, para poder render culto a Deus, vocês sabem muito bem disso, vocês sabem também que por ocasião da Páscoa, muitas pessoas vinham de longe, até Jerusalém, para poder adorar a Deus, e normalmente isso acontecia no sábado, e aquele sábado, a Bíblia diz que era um sábado grande, porque a Páscoa batia exatamente no, no sábado, e todos queriam adorar, e então Simão Sirineu na noite anterior, eu imagino deitado com sua esposa, falando com ela assim, amor, amanhã, é dia da gente ir para Jerusalém louvar, adorar a Deus, aí ela falou assim, talvez para ele, ah, vai só você com as crianças, porque, eu vou ficar aqui, por isso foi ele com os dois filhos, no mesmo momento em que eles estavam tendo essa conversa, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos estavam participando, de uma ceia muito especial, a última santa ceia, mas Simão Sirineu não sabia de nada do que estava acontecendo com Jesus, a vida dos dois ainda vão se cruzar, mas ainda não se cruzaram, Simão Sirineu já sabia que Jesus estava em Jerusalém, porque a notícia do domingo anterior, que quando Jesus entrou em Jerusalém, todos colocavam palmas, e diziam, Osana ao rei, Osana, essa notícia, talvez já tinha chegado até Simão Sirineu, mas que Jesus estava naquele momento, na quinta-feira à noite, tendo a santa ceia com seus discípulos, essa notícia ainda não tinha chegado, e Simão descansa com sua esposa, quem sabe já a altas horas da noite, no momento em que Jesus despedia os discípulos e dizia para eles, eu estou indo orar no monte, Simão agora vai dormir, enquanto Jesus vai orar, aquela noite foi uma noite crucial na vida de Jesus, Simão dormia, a noite ia passando, Jesus estava sendo preso, Jesus estava sendo vendido por trinta moedas de prata, Jesus estava sendo agora levado, sendo julgado, tudo isso acontecia enquanto Simão dormia, mas o dia amanheceu, Simão agora desperta e ele fala assim, Alexandre, cadê o Alexandre? Está aqui, Alexandre, Rufo, prepara, escova os dentes, se prepara, a gente tem que ir, mas pai está tão cedo, sábado vai começar só o pôr do sol, não, mas a gente precisa chegar cedo na igreja e vocês tem que se preparar logo, rapidinho, vamos embora, ajuda o papai, faz isso, faz aquilo, a mãe vem, ajuda, enquanto aqueles preparativos na casa de Simão estavam acontecendo, Jesus já estava recebendo chicotadas e Simão não sabia de nada porque a vida dos dois ainda não haviam se encontrado, e então Simão resolve sair de casa, ele coloca o seu chapéu, ele pega o seu bornal e ele começa a sua caminhada porque ele vinha do campo, ele ia para a cidade, ele tinha um objetivo, eu quero adorar a Deus, porque esse é um fim de semana muito especial, enquanto ele tinha isso como objetivo, enquanto ele começava a sua caminhada, eu imagino agora Pilatos oferecendo Barrabás ou Jesus e as pessoas escolheram para a morte Jesus e para a liberdade Barrabás e Simão não sabia de nada do que estava acontecendo, ele simplesmente estava caminhando para Jerusalém, na sua caminhada quando Simão enfim entra em Jerusalém já mais ou menos pela hora sexta ou pelo meio dia, agora sim ele percebe uma grande multidão, um burburim muito grande vinha lá de dentro e ele entrou e como toda pessoa que está chegando na cidade com aquela curiosidade típica que nós temos observando o que que estava acontecendo e quem sabe se juntou a uma pessoa e falou assim o que que está acontecendo aí, que barulhada é toda essa, o que que realmente está acontecendo aqui em Jerusalém e eles dizem Jesus está sendo espancado e daqui a pouquinho estão levando ele para ser crucificado, como é que é Jesus aquele que ouvi dizer que já curou, já ressuscitou, que entrou aqui com tanta glória, exatamente esse Jesus, Jesus, eu tinha esperança de encontrar Jesus aqui em Jerusalém, tanto que falaram, eu vim do campo, estou aqui e ele ali, né, dando o vacilo dele, esperando daqui a pouco quando vai chegando perto dele que ele olha para o lado as pessoas da cidade malandras, viu que toda aquela comitiva estava chegando, os da cidade, opa, saíram de perto, eu imagino que quem é que fica lá dando mole no meio do caminho? Simão Sirineu e aí então os guardas mão nele, como dizemos lá no Rio de Janeiro, você vai carregar a cruz de Jesus, uma pessoa simples do campo com o objetivo de louvar a Deus, levar a sua família para adoração, agora naquele momento, a sua vida se encontra com a vida de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, a gente, normalmente falamos muito assim, a gente nunca sabe quando vai ser o dia que nós vamos morrer, realmente a gente não sabe, e essa semana eu estava assistindo, o meu pai gosta muito de assistir o jornal, e eu chego em casa e falo, pai, você quer assistir o jornal? Ele fala, quero, aí eu vou lá e coloco o jornal na internet para eles, que a gente não tem globo não, mas como ele gosta muito de assistir o jornal, aí eu entro no site e coloco só o jornal, para não ter risco de ter outras coisas, aí eu boto lá o jornal e nós assistimos uma cena interessante que aconteceu no Rio de Janeiro, um camarada entra na linha amarela, não sei quantos de vocês viram essa cena, e a caçamba do caminhão estava baixada, daqui a pouco um problema hidráulico no carro, a caçamba do carro levanta e o motorista não se percebeu, porque ele estava dirigindo, indo em direção para o objetivo dele, mas quando a caçamba terminou de levantar, ele já tinha passado por três passarelas e o problema hidráulico do caminhão foi assim e bateu na quarta passarela, de acordo com a reportagem, naquela passarela, quando o caminhão bate, acontece um acidente trágico, a passarela cai, dois carros foram atingidos em cheio, os motoristas morreram, as pessoas que estavam em cima, indo para o trabalho, também sofreram, a passarela caiu, pessoas morreram também, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, essa semana, e uma mãe, o que mais me chamou atenção foi isso, uma mãe, que morava perto daquela passarela, ela falou que todos os dias, um filho de 20 e alguma coisa, 20 e poucos anos, ia trabalhar, ele estava bancário, ela fazia todo dia o seu dejejum, dizia tchau meu filho, ia para a varanda, porque da varanda, ela via ele pegar a passarela, descia, até pegar o ônibus para ir para o trabalho, aí depois ela voltava para o seu dejejá fazer, me chamou a atenção essa mãe, porque ela disse assim, enquanto eu olhava para a passarela, meu filho estava no meio da passarela, o caminhão bate na passarela, meu filho cai lá e morre, eu vi meu filho morrer, a gente nunca sabe a hora que a gente vai morrer, verdade ou mentira? Mas a gente também nunca sabe a hora de quando nós vamos ter um encontro verdadeiro verdadeiro com Jesus, isso pode ser a qualquer momento, isso pode acontecer em qualquer instante, e com Simão Sirineu foi fantástico, porque no momento em que aconteceu com ele, parecia ser um encontro trágico, Simão você vai carregar a cruz de Jesus, era fácil ou era difícil? Era difícil, o que que simbolizava a morte de cruz? Uma vergonha, muito bem Simone, agora essa vergonha que era de Jesus estava sendo transportada para quem? Para Simão, o Sirineu, mesmo ele sabendo que não era ele que ia morrer, mas era ele que a partir daquele momento ia passar a vergonha de carregar a cruz de Jesus. Irmãos, nós quando vamos para a cidade, nós, quando a gente vai para Nova York, quando a gente vai para algum lugar, a gente procura colocar uma roupinha legal, eu não vou lá em Nova York e todo sujo, eu vou colocar uma calça jeans legal, um tênis confortável, um sapato, eu vou. Simão, assim como as pessoas da roça, as pessoas do campo, a gente sabe, todos nós já fomos no campo, a gente sabe que quando as pessoas do campo vai na cidade, eles tiram do guarda-roupa a melhor roupinha, verdade ou mentira? Eles se vestem da melhor forma possível. Eu tenho um avô que tem 86 anos e minha mãe fala que quando o meu avô sai de casa, 90, exato, 96, quando o meu avô sai de casa e vai na praça, ele se arruma todo, porque ela brinca com ele, você vai para a praça, está procurando quem lá? E é assim, irmãos, o Sirineu, quando ele foi para a cidade, ele foi todo arrumadinho, agora ele vê aquela cruz toda ensanguentada, toda suja de poeira e ele fala, eu tenho que encarar essa cruz mesmo, além da vergonha, vou me sujar todo, vou ter que me, me sujeitar a essa situação, mas no momento em que ele, talvez, pensava isso, o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. Jesus olha para ele e quando Jesus olha, tudo se transforma. Amém? Quando Jesus fita o olhar em nós, não tem perna que pare de tremer, não tem coração que não se converta ao olhar de Jesus. E ele falou, eu carrego, amém. E por ele começar a carregar a história de Simão, está sendo contada hoje pela manhã. Porque podia ser a história de Pedro, podia ser a história de João, de alguns outros, mas foi a história de Simão, o serenheiro. Simão, agora pega a cruz de Jesus e não termina por aí. em Lucas, em uma dessas três citações que eu vi, em Lucas fala que ele não só carregava, mas ele carregava atrás de Jesus. Se vocês voltarem no livro de Lucas, vocês vão ver isso daí, lá em Lucas, no capítulo, né, 23, que eu já falei, fala, lá no versículo 26, fala assim, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse antes ou depois de Jesus? Após de Jesus. Então, Jesus ia na frente, de acordo com Lucas. E Simão, o serenheiro ia carregar na cruz atrás. Essa foi a cena. Era Jesus andando e Simão, o serenheiro carregando. E agora sua mente vai? Porque todo aquele tempo que ele não teve para pensar o que seria, agora estava acontecendo. A vida dele de Jesus já tinha se cruzado, mas a história dele estava sendo uma realidade. Eu imagino agora Simão, o serenheiro carregando aquela cruz e pensando, gente, o que que eu estou fazendo? Olha essa cena. Eu estou carregando a cruz de Jesus. E cada passo, aquela cruz não era leve, a Bíblia fala disso, cada passo, cada metro percorrido, cada distância terminada, Simão deveria refletir. Sabe aquelas vezes que a gente reflete na nossa vida espiritual? Sabe aqueles momentos em que a gente para e olha para a nossa vida espiritual e reflete? O que que está acontecendo na minha vida? O que que está se passando na minha vida espiritual? era o momento em que Simão serenheiro carregava a cruz de Jesus. Ele andava carregando e refletindo o que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Até que termina a jornada. Até que ele chega no lugar. Quem sabe Simão agora é jogado de lado? Ninguém falou um thank you very much para ele. Simplesmente chotaram ele para o lado. o que queriam na verdade era a cruz que ele carregava. Pegaram a cruz a história de Jesus continua. A de Simão a Bíblia não fala mais nada. Mas a história dele permanece até hoje. Porque todos os que se predispõem a carregar a cruz de Jesus se predispõem a fazer algo que era possível para o homem. Mas naquele momento estava acontecendo algo que era impossível para ele que era nos redimir através da morte na cruz do Calvário. Mas isso era possível para o Deus Jesus Cristo que estava ali naquele momento sendo crucificado. Amém? O que era impossível para Simão era morrer pelo meu e pelo seu pecado. Era possível para Jesus. Mas o que era possível para Simão que era carregar a cruz de Jesus isso ele fez. Amém? Irmãos existem coisas impossíveis para nós e a gente sabe disso isso para mim é impossível. Mas existem coisas que para mim e para você elas são possíveis no sangue de Jesus. E são sobre essas coisas possíveis que nos alcançam que nós gostaríamos de ir para a parte final do sermão. Irmãos nós sabemos que todos os nossos pecados eles são perdoados na cruz de Jesus porque Simão Sirineu teve a oportunidade de ajudá-lo. Eu não sei se vocês já tiveram experiências na vida de vocês aonde vocês passaram por pessoas ou tiveram contato com pessoas que as pessoas não tinham de onde arrancar ajuda não sabiam de onde ou para onde ir mas você naquele momento você foi usado por Deus e Deus te colocou ali e falou assim vai ser você irmão vai ser você irmã que vai ajudar essa pessoa a prosseguir que vai ajudar essa pessoa a vencer na vida e você então falou assim eu eu não tenho condições eu vim aqui para uma outra situação eu vim aqui para louvar era dia de festa eu estou com os meus filhos eu vim do campo eu sou humilde eu não tenho condições eu não tenho formação mas Deus falou é você e aí você se sente nessa situação e não sabe para onde vai não sabe para onde vem e simplesmente você tem que dar um passo e esse passo a gente chama de passo de fé e Deus te orienta e você dá o passo de fé e você junta aquela pessoa do seu lado e fala assim irmão irmã eu estou contigo e nós vamos vencer essa batalha juntos essa foi a decisão de Simão e qual é a nossa decisão irmãos nós temos um ano inteirinho pela frente o ano de 2014 os nossos líderes nesse momento quase meio dia estão se reunindo para ver o melhor para a igreja de Denver Waterbury Bridgeport Massachusetts Nova York nesse momento eles estão se unindo para ver o melhor para nós e nesse momento sem nenhum ancião aqui sem o pastor estar aqui eu gostaria de apelar a vocês qual está sendo a minha e a sua decisão para esse ano de 2014 será que eu gostaria assim como Simão Sirineu carregar também a cruz de Jesus nós temos um planejamento para esse ano para esse ano eu vi o Eder aqui cadê vem cá Eder eu falei Eder você está preparado para emoções aí ele olhou para mim e falou assim toda hora então essa é uma delas chega perto de mim Eder é o nosso diretor missionário do ano de 2014 estou certo ou estou errado fica aqui do meu lado então viu a resposta dele certíssimo Eder nós temos planejamento para esse ano com certeza vários planejamentos mas vai acontecer a segunda vontade de Deus e com a igreja não sou eu somos nós que temos que batalhar todos juntos Amém o nosso diretor do departamento missionário se ele aceitou é porque ele está disposto a carregar a cruz com Jesus não é verdade? com certeza não é fácil mas venceremos Amém mas ele sozinho ele já disse que não tem jeito nós temos que estar juntos não só com Eder mas também com Jesus para esse ano em 2014 eu muito obrigado eu estou muito feliz tem dois meses quase três que a gente nós nos mudamos de volta para Dembra nós já moramos aqui por sete anos moramos em Nagataki por mais cinco e voltamos para cá há cinco anos atrás quando nós saímos daqui a nossa igreja ainda nós nos reunimos ainda lá na Main Street ali do lado da igreja Vivar nós alugávamos um salão e a igreja Vivar alugava o outro salão e eu fico pensando assim foram cinco anos que a gente não tem o convívio diário com a igreja de Dembra que nós voltamos a ter agora nesses dois últimos meses e eu louvo a Deus pela característica que se manteve da igreja de Dembra o trabalho que a igreja tem o compromisso que essa igreja sempre teve e está tendo pessoas entraram se batizaram né Clori por exemplo a Clori entrou depois a Zane entrou depois muitos outros eu lembro quando o Túlius o Túlius vinha como visita para a igreja a gente queria falar bom dia para o Túlius o Túlius ficava assim terminava o culto o Túlius e a gente falava assim cadê aquele rapaz o cabelo do Túlius vinha aqui vocês não lembram disso não ri não Túlius porque era verdade hoje está o Túlius com a família servindo o Senhor nosso diretor da escola sabatina e a gente se lembra de cada coisa legal cada coisa gostosa que a igreja não perdeu a característica quando eu voltei e cheguei aqui eu falei eu não conheço o irmão eu não conheço a irmã eu não conheço a irmã e fiquei assim gente quanta gente que eu não conheço amém porque isso é sinal que a igreja manteve a característica a igreja continua trabalhando só que irmãos todo esse trabalho ele não pode parar por aqui quando nós saímos quando pensamos em comprar o templo nós ainda estávamos no basement da igreja hispana ali na na Liberty Street ainda estávamos ali quando pensamos ó um dia quem sabe a gente pode comprar o templo e o Edson estava naquela época fez uma igrejinha bonitinha todo mundo e hoje olha a igreja bonita que a gente tem só que essa igreja que nem lembro é mais aqui é Beto só que essa igreja irmãos ela precisa continuar a obra preenchendo alguns Deus nos deu uma igreja grande assim não foi à toa é porque alguns bancos ainda precisam ser preenchidos é porque nós não podemos perder de vista o objetivo a missão da igreja quando eu era diretor de jovens desbravadores eu gostava de dizer para eles jovens e desbravadores anunciar missão eles diziam a mensagem do advento a todo mundo nessa geração e essa é a nossa missão pregar a mensagem do advento pregar a mensagem é que Jesus Cristo está voltando e nós temos que fazer isso para os nossos amigos para os nossos vizinhos para quem quer que seja porque essa é a cruz que nós temos que carregar eu sei que muita gente pode pensar assim ah mas ser crente eu vou ficar com vergonha eu estou com minha roupa limpinha eu não tenho habilidade eu venho do campo irmãos todos nós temos habilidade basta aceitar o convite de Jesus e esse é o convite que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã que nós aceitemos a carregar a cruz de Jesus que nós nos envolvamos no trabalho missionário da igreja e que esse ano de 2014 seja um ano diferenciado seja um ano diferente para a igreja de Deus que Deus nos abençoe nós vamos ainda cantar um último hino 300 e está aqui no boletim deixa eu ver pedir a turma do louvor que nos ajude nós vamos ficar de pé nesse momento porque a letra desse hino é muito sugestiva a letra dessa canção nos diz que eu quero trabalhar para o meu Jesus mas quando vocês forem cantar esse hino e dizer eu quero trabalhar para o meu Jesus fila sinta que eu não fala eu uma outra pessoa não fala eu na primeira pessoa eu quero trabalhar para o meu Senhor vamos cantar então eu quero trabalhar para o meu Senhor confiante em seu poder e em seu amor o lugar e trabalhar e ocupado sempre está na serrara do Senhor trabalhar e orar fielmente na serrara do Senhor meu amelo é orar e ocupado sempre está na serrara do Senhor eu quero cada dia trabalhar e orar fielmente na serrara e orar fielmente na serrara do Senhor trabalhar e orar fielmente na serrara do Senhor meu amelo é orar e ocupado sempre está na serrara do Senhor eu quero ser abrindo de valor confiante do poder do Salvador e que ele trabalhar e achar também lugar na serrara do Senhor trabalhar e orar fielmente na serrara do Senhor meu apelo é orar e ocupado sempre está na serrara do Senhor oremos Senhor nosso Deus muito obrigado porque existe uma seara essa seara já está madura muito obrigado porque nós queremos nesse momento nos colocar à tua disposição para ser usado por ti como teus instrumentos para trabalhar nessa seara quando nós olhamos para nós nós percebemos que nós não somos qualificados nós viemos do campo nós quem sabe nós não tínhamos essa intenção de trabalhar na tua obra mas queremos nós queremos nos converter a ti queremos estar preparados porque se tu nos escolher para trabalhar nessa obra queremos estar preparados para isso nos abençoe a Deus coloque essa motivação nos nossos corações esteja sempre indo à nossa frente para que nós possamos sempre refletir da forma que nós estamos vivendo nos motive nos incentive dá-nos ó Deus sempre o desejo de trazer a nossa família para esse momento de adoração como Simão Serenel teve o desejo de levar os seus filhos para aquela adoração para aquele dia porque nós sabemos que nesses momentos nós nunca sabemos quando que o nosso coração é preenchido e nós e simplesmente ferve lá dentro o desejo de fazer algo por ti que esse momento seja hoje que esse momento seja agora que essa mensagem possa ficar a Deus guardada nos nossos corações com muito carinho que nós possamos ser teus obreiros dá-nos a Deus também o restante de tarde feliz na tua presença leva-nos daqui a pouco para os nossos lares com segurança e que a Deus nós possamos sempre buscar ter o encontro contigo te pedimos essas bênçãos te pedimos também perdão nos nossos pecados em nome de Jesus amém e a graça de Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito a vir de nós e a graça de Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós e seja pra sempre eternamente amém todos estão convidados para almoçar lá embaixo e que nós possamos sair em reverência e os diáconos vão coordenar a saída de todos nós tenha um bom dia e que nós possamos